Música De qualquer maneira Lá vem cobrança, descanteio, fechadinho Na boca do gol, toca de cabeça, um gol Passado o árbitro Matheus Borturini foi muito bem E é um árbitro jovem Lá vem Paraná Tchô Natan De fora da área O 10 mandou Vamos ver de novo Olha ele aí, ó Olhou pro gol e ajeitou Bum Cara Voou muito bem na bola o Hugo Mas eu não sei se ele chegaria se ela vai no gol Mas ele foi muito bem de novo O goleiro Belíssimo chute Carlinhos, lá vem ele Com o pé canhoto, mandou fechado na boca do gol Hugo espalmou e fora escanteio O primeiro do jogo Em favor do Paraná, autorizado Wesley Brito mandou Na entrada da área, bola tocada na defesa Fracaroli voltou, Lilio Ligou o Batatinha, bateu pra fora Fora pra fora Do jeito que veio ali pro camisa número 11 Ajeitada do Lilio, ó O Batatinha girou 180, 180 mandou fora O giro foi legal Mas ele precisou mais Tinha que estar com o pé de apoio Mais bem posicionado Ela ficou Na direita O Wesley Brito Mandou fechado na boca do gol Toque Lucão, é do Paraná Lucão, é do Paraná Explosão de felicidade dos torcedores Paranitas Da abertura do Iago pro Wesley Brito Que cruzou A bola quica O Lucão vem por trás da defesa Se antecipa o goleiro Hugo E cabeceia a bola que vai Pro fundo do barbante Lucão, Lucão Número 3 estampado nas costas Aos 9, 9 minutos do segundo tempo Ele inaugura Ele coloca no placar 1 Para o Paraná Clube 0 laranja mecânica Vai tentar passar pelo Samuel Pé direito cruzou Fechado Na trave Lucas Batatinha Cabeceou na trave Diego Fracaro Ele cortou A bola voltou Iago Em favor do Paraná Wesley Brito Ele fez o cruzamento do primeiro gol Mandou de novo Toque a bola Passa Vai fora Vai fora Soco na bola Ela voltou pro Lucas E dominou errado E nem dominou na verdade Iago Contra-ataque do Paraná Pode ser fatal A bola pro Ítalo Ele e o Samuel Colocou na frente Samuel Foi perfeito Camisa 8 Para fazer o corte Eram 3 jogadores Do Paraná Clube 1 O Samuel Esse 8 ali O Ítalo Recebe a bola do Iago Colocou na frente Samuel Samuel Foi gigante demais Para cortar Tirar O que seria o segundo gol Do Paraná É o detalhe Ele é um atacante Pelé fazia isso Sabe Melhor Sei